Música E um outro aviso aqui no Natal, onde estaremos adotando 100 crianças, onde nós vamos dar roupa, calçado e brinquedo e uma ceia de Natal. Então, se você quiser adotar uma dessas crianças e se comprometer com dar uma roupa, um brinquedo e um calçado, você pode, no final do curso, estar procurando a irmã Seri, e ver a irmã Seri, para quem não te conhece. Ela é bem baixinha mesmo, gente, essa senhora. É a minha mãe. Viu só que na cadeira agora, mãe. Não, brincadeira. Deu para ver. Então, você pode estar procurando a irmã Seri e falar, eu quero ajudar, eu quero botar em duas, três crianças. Amém? Amém. Olha, achou aí Marcos, capítulo de número 6, Evangelho de Marcos. Eu preciso falar do carpinteiro hoje. Amém. Aleluia. Muita gente estranhou o título do CD, mas eu nem cantei a música do carpinteiro, deve ter que a voz já louca. A música do carpinteiro é minha e do Dad. Dad Poutinho, grande músico, compositor também. E eu conversando com ele sobre a mensagem do carpinteiro, a gente no estúdio, a gente sentou e fez essa canção. Mas essa mensagem mudou a minha vida no dia em que eu escutei o pastor duas beats pregando sobre o carpinteiro, há quatro anos atrás, uma conferência do bispo T.J. ali em Orlando, uma conferência para pastores e líderes. e eu confesso que eu fui muito mexido com essa mensagem a respeito do Jesus carpinteiro. Nós damos muita ênfase a Jesus do Rei, a Jesus do Senhor dos Senhores, ao Jesus que reina em todo poderoso. Amém. Ele é isso tudo. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o General de Batalha. Ele é aquele que nunca perdeu uma guerra. Ele é isso tudo. Amém ou não? Amém. Ele é isso tudo. Ele é o Rei dos Reis. Só que quando Ele decidiu virar essa terra, quando Ele decidiu se tornar um de nós, Ele veio como um carpinteiro. E o que há de errado com um carpinteiro? Aqui no capítulo 6 de Marcos vai dizer que Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde Ele tinha morado. Isso era um lugar familiar. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Jesus cresceu ali. A sua família era dali. Então, as pessoas conheciam o Jesus menino, o Jesus garoto, o Jesus que corria, o Jesus que carregava madeira para o Pai, o Jesus que construía, ajudava o Pai ali, tomou um prego, Pai, tomou um martelo. Jesus prega ali para mim, aquele sapo de prego ali, agora prega aquele pedaço, aquele assento ali para eu pregar aqui. O Jesus agora corre ali, eu preciso daquela ferramenta ali. E todo mundo vendo o Jesus, filho de José, filho de Maria, ali, era normal. Só que esse Jesus, de repente, começa a correr uma fama. Ele cresceu, havia já batizado, sido batizado por João Batista, começa o seu ministério, e sai para cumprir o seu chamado, para cumprir a sua missão, aquilo que ele teceu para fazer. Era chegada a hora, era chegado o momento, e de repente ele volta, a fama dele começa a se espalhar, que ele estava curando os enfermos, que estava ressuscitando mortos, que estava dando vista aos cérebros, que estava fazendo uma série de coisas, e milagres acontecendo, e aí ele chega na sua cidade, na cidade onde ele foi criado, na cidade onde todo mundo conhecia, na cidade onde tinham as amigas de seus pais, os amigos dos seus irmãos, e de repente chega aquilo lá e fala, não, Jesusinho? Jesus, Jesus que corre aqui, diz o texto, ele chega na cidade dele, e no sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que estavam escutando, ficaram admirados, e perguntaram, como é que ele sabe isso tudo? De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? Como é que ele consegue saber isso tudo? De onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem essa sabedoria? Maria, como é que ele faz esses milagres? Por acaso, não é ele, apenas, um carpinteiro? Na Bíblia, a mensagem, vai dizer isso, exatamente assim como eu estou falando, e falaram em que sim, não é ele, apenas, um carpinteiro? Filho, de Maria? e não estão ali os seus irmãos, Tiago, José, Judas, e Simão, as suas irmãs não moram aqui, por isso ficaram, olha o texto que é a passagem, por isso eles ficaram desiludidos com ele, houve uma decepção, não é possível, que carpinteiro esteja fazendo isso, não é possível, esse menino, era um menino, simples aqui, da comunidade, ficaram admirados, ficaram desiludidos com ele, aí Jesus chega e fala, pois é, o profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, e entre os seus parentes, e na sua própria casa, e diz a briga, no versículo 5, que ele não pode fazer, aqui, grandes milagres, a não ser curar, alguns doentes, ponto as mãos sobre eles, e aí o capítulo 6 diz, a reação dele, e ele ficou, e Jesus ficou, admirado, ou espantado, com a falta de fé, que havia ali, ou em algumas leções vai dizer, e admirou-se ele, da incredulidade deles, Jesus ficou, espantado, com a incredulidade, do seu povo, porque ele esbarrou, com um preconceito, com um carpinteiro, não pode ser, que isso tudo venha dele, ele não se enquadra, dentro do que a minha mente, estabeleceu como Cristo, ele não se enquadra, com o que ele diz que é, e o que ele anda fazendo, não se enquadra, com aquilo que eu criei, como padrão, dentro da minha mente, e eu quero que você, vá já pensando aí, com você, a que Cristo, você tem seguido, qual é o Jesus, que você está seguindo, é o Jesus, que atende, as suas expectativas, é o Jesus, que atende, as suas vaidades, é o Jesus, que está dentro do padrão, que você estabeleceu, para ele, ou é o Jesus, que te criou, qual é o Cristo, que você está seguindo, havia uma incredulidade, no carpinteiro, só que, se você quer ter um ministério, por título, se você quer ter um ministério, relevante, você precisa, redescobrir, ou descobrir, o carpinteiro, o problema, o problema é que, muitos de nós, estamos impressionados, com o trono, e abandonamos a carpintaria, nós queremos os títulos, nós queremos o tapete vermelho, nós queremos ter o nosso nome bombando, eu quero é contar, eu quero arrebentar, e aí, a gente se perde, no meio dessa confusão, e a gente começa a focar, só no trono, e esquece a carpintaria, esquece do nosso chamado, esquece, que existem pessoas, que estão clamando, para serem indireitadas, e você pode ser um instrumento, para indireitar a vida de alguém, mas o problema, é que você quer o trono, enquanto o teu lugar, é na carpintaria, eu sei que não é uma mensagem, muito popular, para ser entregada, para os nossos dias, mas é aquilo que tem queimado, no meu coração, porque tem gente, se decepcionando com Jesus, porque não é o Jesus, que era imaginado que fosse, sabe, assim como aquele povo, ficou desiludido, às vezes você espera, Jesus vem de uma maneira, Jesus vem de outra, você espera ele chegando, numa carruagem, um seio de pompa, e Jesus chega humilde, ele chega num jumento, ou ele chega, de uma maneira, que não entra na sua mente, você fala, não é possível, que seja tão simples, eu quero que você tenha o seguinte, a gente precisa fazer as pazes, para a simplicidade, eu vou repetir, a gente precisa fazer as pazes, para a simplicidade, porque todo mundo, está preparado, para fazer o difícil, e abandono o simples, as pessoas querem fazer, o que é complicado, elas não conseguem entender, que o nome de Jesus, é suficiente, porque ele liberta, porque ele cura, porque ele salva, as pessoas querem, complicar o evangelho, querem colocar chumbo, criam modelos, criam modismo, e vão colocando, fazendo o povo andar, debaixo do chumbo, enquanto Jesus, vem para tirar o chumbo, e te dar um fardo leve, às vezes a gente atrapalha, a gente quer dificultar, o que é simples, lembre-te, na mão, quando ele vai para ser curado, pelo profeta, e ele leva a roupa, ele leva a prata, ele leva a roupa, ele leva a peixe, ele leva um monte de coisa, quem chega para o profeta, ele fala, eu vou pagar isso aqui, eu vou dar uma boa oferta, para o profeta, e o profeta vai me tratar, com honra, com pouco, o profeta nem recebe ele, manda o cerco falar com ele, manda ele tomar um banho, em Jordão, sete vezes, ele vem em Juliá, ele fala, eu vou embora, eu sou general, o que ele quer dizer? Nem recebeu, mandou o cerco falar comigo, ali ele já estava tratando já, aí o cerco, olha que coisa interessante, o cerco chega para ele e fala, meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não teria feito? Mas nós somos programados, para que ele fazia coisas difíceis, porque na nossa mente, não dá para entender que o evangelho é simples, a gente quer dificultar, meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não teria feito? Ele só pediu para te dar sete mergulhos, aqui no Jordão, é simples demais, e a gente tem dificuldade de lidar com o que é simples, aí a gente quer dificultar, a gente tem dificuldade de ler a palavra, ver o evangelho puro ser tratado por ele, a gente é tão simples, que a nossa tendência é rejeitar, é tão simples que é, eu preciso de algo mais difícil, eu preciso de algo, eu preciso fazer um sacrifício enorme, para poder se aceitar, ou ter minha consciência limpa, não, você precisa acreditar no cafeteiro, e deixar ele tocar com a vida, olharam para ele e falaram, ele é só um carpinteiro, quem ele pensa que é? E Hebreus 3,12 vai dizer, meus irmãos, tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau, e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo, ele, está assim de incrédulo, dentro da igreja, às vezes você encontra um cara, que não é de igreja nenhuma, mas tem mais fé, porque muita gente está dentro da igreja, sabe o que significa a palavra ímpio? A palavra ímpio significa aquele que não tem fé, tem muito crente ímpio, ele está na igreja, mas não crê em Jesus cura, não crê nos milagres, não crê em um governo sobrenatural, não crê no Espírito Santo, não crê naquele, não crê no estatuto da igreja dele, e não crê na denominação disso, mas não crê no que o Evangelho produz, infelizmente, tem gente assim, tem gente que morre pela sua denominação, mas não morre por um tempo, para fazer o bem para alguém, entende? os irmãos, tenham cuidado, para que vocês não tenham um coração tão duro, descrente, que te faça afastar, que façam vocês se afastar do Deus vivo, não, dizem que, se tem um pecado que irrita a Deus, isso é um pecado da incredulidade, Jesus ficou admirado, com a tamanha incredulidade, daquele povo, que é atirado com o carpinteiro, qual o problema com o carpinteiro, o que é desprezar com o carpinteiro, e eu lembro que, quem já assistiu aquele filme, A Última Cruzada, Indiana Jones, A Última Cruzada, alguém já assistiu aquele filme? Você lembra daquela cena, onde eles estão em uma sala, e tem, eles estão procurando o santo graal, o cálice da Última Ceia, e eles chegam em uma sala, e, tem uma métrica do filme, tem uma olhebom, procurando também, querendo achar primeiro, o cálice do que o, o Harrison Ford, lá do Daniel Jones, e aí, aí uma mulher está com ele, e traz o cara, eu vou escolher a taça, eu vou te mostrar qual é a taça certa, aí ela olha, 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 aí ela pega uma taça de ouro linda, cheia de pedra, a taça que mais chamava a atenção, aquela coisa linda, e dá para ele, essa é a taça certa, essa é a taça que Jesus bebeu, aí ele pega ali, ela pega água, aquela tapa vacia, e dá para ele, aí o cara vai beber naquela água, aí ele, de repente ele começa a dar um string league lá, fica todo torto, vai defiando, e morre, explode, aí o coroa, o coroa que está dirigindo o clima para o outro lado, ele fala, ele expõe a taça errada, aí o Harrison Ford, aí ele começa a olhar, muito de taça, taça de todos os jeitos de imaginar, aí o Harrison Ford está olhando, está olhando, está olhando, está olhando, está olhando, aí ele fala uma frase, no Indiana Jones, ele era apenas um carpinteiro, ele fala essa frase no filme, ele era apenas um carpinteiro, e ele olha, 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 por trás de todas as taças, ele acha uma taça desse tamanho de madeira, ele fala, é essa taça, e aí você começa a estrada, gritos, nós não podemos expressar as coisas simples, a fé é simples, que complica o homem, a fé é simples, agora, existem algumas coisas, que, acontecem, quando nós temos o preconceito com o carpinteiro, o problema é que nós queremos os benefícios da realeza, mas não o compromisso da carpintaria, eu quero os benefícios do que o trono pode produzir para mim, mas eu não quero o compromisso de botar a mão na massa, eu quero ser rodeado por pessoas que me paparivam, e que vejam o meu anel, ah, vai, sabe, quero ser rodeado por pessoas que me paparivam, que estejam o tapete para eu passar, mas eu não quero me comprometer, com os serviços da carpintaria, a fila para o trono está dando volta, mas a carpintaria está vazia, meu Deus, eu vejo algumas coisas aqui nesse texto, Jesus estava na cidade de Natal dele, o problema é que nós temos que olhar para Jesus de uma maneira plena, não posso querer apenas uma parte de Cristo, eu preciso querer a sua totalidade, algumas pessoas querem uma parte do Evangelho, algumas pessoas querem uma parte do compromisso, mas querem um todo, algumas pessoas querem as mãos de Jesus, porque elas curam, porque elas abençoam, algumas pessoas querem o poder de Deus, mas não querem o caráter de Deus, não querem o compromisso com Ele, você precisa querer o todo de Cristo, posso ouvir uma amém aqui? Eu não posso querer todas as mãos dEle, o poder dEle que Ele se manifesta, o poder porque faz verdade, mas eu preciso querer também o coração dEle, sentir o que Ele sente, enxergar como Ele enxerga, odiar o que lhe odeia, e amar o que lhe ama, a Bíblia vai dizer, seja a atitude de vocês, semelhante a de Cristo, que embora seja o Deus, não sou a cruz do passado, o ser igual a Deus, mas antes, Ele tomou a forma de cerco, Ele se humilhou, e Ele desceu nessa terra, queridos, no reino de Deus, a gente não sobe de posição, no reino de Deus, a gente desce de posição, que Ele cresça, que Ele desce, que Ele apareça, na letra da canção, isso é maravilhoso, mas precisamos viver o que nós cantamos, nós precisamos viver o que cantamos, é Ele mesmo que tem que ajudar, o Espírito Santo tem que convencer, nós temos que seguir o Cristo certo, nós temos que seguir o Jesus certo, agora três coisas que acontecem aqui, quando nós temos preconceito com o carpinteiro, se eu tenho preconceito com o carpinteiro, uma das coisas que acontecem, eu vou ter uma baixa de progresso, vou viver uma baixa de progresso, eles não puderam progredir ali naquele lugar, porque eles tiveram preconceito com o carpinteiro, e às vezes, Deus quer fazer coisas na nossa vida, mas nós temos preconceito com como Deus vai conduzir isso, como que isso se dará, e a gente quer escolher às vezes a maneira como Deus vai agir na nossa vida, e quando eu começo a querer escolher como Deus vai agir, eu rejeito o que Ele está enviando, não seja preconceito com as coisas simples, que Deus está colocando no teu lado e você não está enxergando, cuidado, seus olhos precisam ser abertos, às vezes você está pedindo para Deus enviar a resposta, a resposta já chegou, mas o preconceito de inveja de ver, às vezes você está pedindo para Deus enviar o recurso, Deus está levantando alguém, mas a pessoa, você de repente já, não consegue conceber que a solução possa estar vindo daquela pessoa, imagina se Elias fosse ter preconceito de comer comida na boca do urubu, Elias, eu vou sustentar você, e Deus mandava um corvo, corvo come carbole, corvo come carniça, corvo come água de rabina, e de repente Deus pega aquilo que ninguém dava nada por aquilo, Deus pega e fala, eu vou usar aquilo, o desprezado, vai levar comida para o profeta, eu vou usar aquilo que todo mundo torce o nariz, vai levar comida para o profeta, ei, não seja preconceituoso com o povo, Deus está enviando o recurso para você, mas que os olhos precisam ser abertos, Deus está enviando o recurso para você, mas você não quer dessa maneira, você quer de outra maneira, você pode morrer no meio do caminho, lembra aquela piada que fala sobre isso, que o cara estava morrendo afogado, Deus que o Diogo, estava caindo, orando, ele se afogando, orando para Deus, ele já sopou, aí veio um barquinho e falou, não, Deus vai me salvar, aí depois deu o helicóptero, não, Deus vai me salvar, mas o cara não está morrendo afogado, não, Deus vai me salvar, aí passou uma vida, ei, olha aqui, não, Deus vai me salvar, morreu, chegou no céu, hoje o Senhor, nem tanto afogado, eu vi ele um barquinho de pescador, eu vi ele quatro, eu vi ele na vida, eu vi ele um dos três, deu ruim para tudo, sabe, tem gente que também está orando, aí Deus está entendendo a esposa, ele fala, não, não é dessa maneira não, Deus está falando com o quê? Sabe, ele fala, olha só, querido, rapaz, de repente uma oportunidade, não, não vai ser dessa maneira, quando o cara fala assim, é porque ele está enrolado, não, não vai ser esse preconceito, é simples demais, eu quero algo mais holidiano, eu quero algo mais escalar fotético, aí o teu preconceito, não te deixa produzir nada, teu progresso está estagnado, você está estagnado por causa do preconceito, outra coisa que eu vejo aqui, é que eles viveram uma limitação de poder, e Jesus não pôde fazer ali grandes milagres, exceto curar alguns doentes, a incredulidade deles colocou um limite, porque a incredulidade é incompatível com a presença, não adianta estar aqui, clamando para Deus curar, se lá no fundo você não acredita que ele pode curar, ou clamando para Deus mudar o seu casamento, se lá no fundo você já decretou que não vai desistir nele, que vai abrir mão, aí você pegue a oração, mas no seu interior você não acredita que isso pode se tornar real, eles não puderam viver grandes milagres, por causa do preconceito, ele é só um carpinteiro, não é possível que ele possa curar, não é possível que ele possa curar essas coisas todas, não é possível, ele só curou alguns enfermos, porque eles tinham problemas com o carpinteiro, queridos, eu quero que você entenda o seguinte, quando você é carpinteiro, você cura os enfermos, expulsos demônios, quando você anda na noção do carpinteiro, você realiza coisas para Deus, alguém pode me dar glória a Deus, me concordar, quando você anda na noção do carpinteiro, você chega nos ambientes, você transforma o lugar, quando você decide caminhar no caminho do carpinteiro, alguma coisa vai acontecer na sua vida, meu Deus, sabe, o problema é que a gente está aqui hoje no reino, e aí o reino dele não pode vir, porque o nosso não foi embora, vem o teu reino, mas o teu não foi embora, como é que o reino dele vai vir, como é que a presença dele vai vir, se você não dá espaço para ele, você está orando para ele fazer a primeira coisa, e quando ele vem, você não se sente confortável, não há espaço para ele, sabe, a gente tem que parar com isso, Deus quer derramar a sua glória, o seu poder sobre nós, e a nossa incredulidade não pode ser o que vai atrapalhar a estrutura, a gente tem que expulsar a incredulidade da nossa vida, de uma vez por todas, eu continuo crendo, eu continuo crendo, que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma o pecador, eu continuo crendo, eu creio nisso, eu creio que há poder no nome de Jesus, eu posso não saber nada de teologia, mas eu conheço o nome de Jesus, e essa é a teologia que me passa, é isso, oh meu Deus do céu, aí tem gente que foi engessado pelo trono, tem gente que foi embriagado pelo trono, e ele não consegue enxergar os milagres e o sobrenatural que ia na capitaria, a gente foi embriagado pelo sucesso, e não consegue viver grandes coisas, ele tem um monte de título, mas não conhece nada de poder, eu não quero ter uma vida cristã com um compressor ligado, você não entendeu, quem saca de som saca disso, compressor, tu está tocando, mas o som não passa disso, porque tem algo impedindo, o som crua, existe um compressor, que a pessoa pode, sabe, a incredulidade é um compressor na nossa vida, que bloqueia a ação do Espírito, ele está gritando para sair, ele está gritando para operar, mas você ligou o compressor e o impede, sabe, quando eu tenho preconceito em um carpinteiro, eu vou viver essa limitação, eu posso ser uma máquina, mas eu não vou conseguir ser pleno, uma vez o cara comprou um carro, um carro, um carro, sei lá, uma Ferrari, e ele empurrava o carro para onde ele ia, ele não dirigia o carro, ele achava que o carro tinha que empurrar, ele falou, você não, você tem uma máquina na mão, você está usando errado, você tem que botar gasolina, e ligar, tem crente que é uma Ferrari, mas está faltando gasolina, tem crente que ele tem um potencial, tem pessoas que tem potenciais enormes, ele pode ir muito longe, mas está com motor, sem gasolina, está faltando óleo, está tudo, não é grito, não é suficiente, ser de ponta, ser de última tecnologia, se o teu reservatório dizem, está vazio, tem gente que é assim, por quê? Preconceito, tem gente que tem medo, do que o carpinteiro pode fazer na vida dela, tem gente que tem medo, do que o Espírito Santo pode fazer, tem medo de mover, tem medo de agir, tem medo, eu prefiro ficar aqui no meu conforto, eu não quero, meu irmão, hoje é dia de você pegar a tua ferramenta, mexer no teu macacão e cair na rua, para de ficar competindo com teu irmão, para de ficar vendo quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos, bota o macacão, pega a ferramenta e vai para a rua, a capitaria está te aguardando, existe muita coisa para ser feita, existe muito trabalho para ser feito, existe muita vida para ser grande para Jesus, existe muita coisa para ser feita, agora eu vou para mim, uma das piores coisas que acontece, quando a gente tem preconceito com o carpinteiro, é o que acontece, logo aqui, em seguida, que diz a palavra, que Jesus se retirou, do meio deles, Jesus se retirou, do meio deles, diz o texto que Jesus foi embora, e você vai ver depois, as cidades por onde Jesus passou, Jesus não voltou mais para Nazaré, quando eu tenho preconceito com o carpinteiro, eu perco a presença, eu perco a presença, ele foi embora, ele deixou a cidade, porque eles são preconceitos com o carpinteiro, ele deixou a cidade, porque ele não encontrou um lugar, para ele, queridos, o doutor Lewis Bitt, falou uma frase muito séria, que é o seguinte, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, provavelmente 80% das igrejas, não sentiriam diferença nenhuma, porque nós estamos muito envolvidos, com as nossas agendas, estamos muito envolvidos, com os nossos projetos, estamos muito envolvidos, com as coisas que nós estamos gerando, e não nos preocupamos com a presença, ele foi embora, eu não quero viver uma vida sem a presença, Davi ficou desesperado, com a possibilidade de ele ser lançado fora, na presença de Deus, depois que ele aconterou, ele escreve o Salmo 51, e lá ele vai clamar, não retires de mim, ele vai dizer, não me lanças fora da tua presença, e nem retires de mim, o teu Santo Espírito, Amém, queridos, eu já vou terminar, agora, Zacarias, capítulo 1, verso 17, verso 21, diz que quatro chifres, se levantaram contra a Judá, presta atenção aqui, presta atenção aqui, quatro chifres, se levantaram contra a Judá, sabe que chifre na Bíblia, representa governo, representa autoridades, quatro chifres se levantaram contra a Judá, Jesus veio de qual tribo? Jesus veio na tribo de Judá, Amém? É por isso que eu não sou levita, porque eu não venho na tribo de Levi, Amém? Então não venho dizendo a mim que é levita, porque eu faço parte de uma aliança superior, posso ouvir um amém aqui? Eu faço parte de uma aliança superior, ou sabe que a aliança levítica, ela foi substituída por aquela que Jesus estabeleceu, então eu sou descendente de Jesus, e não de Levi. Amém? 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 Você vai para outro dia, o Congresso de Procurador de Ação, a gente fala sobre isso, mas beleza, quatro chifres se levantam contra a Judá, e a Bíblia vai dizer, que quando esses quatro chifres se levantam, para destruir Judá, quatro carpinteiros são enviados, para destruir o que os chifres estavam causando. Meu querido, eu não sei qual chifre que se levantou contra você, eu não sei se é o chifre da opressão, se é o chifre da enfermidade, se é o chifre do medo, eu não sei, mas eu sei que o espírito do carpinteiro, está sobre a sua vida hoje, para destruir o que o chifre tem tentado causar. Para cada luta que se levanta contra você, Deus envia o carpinteiro, há o espírito do carpinteiro que vem sobre você, e você precisa caminhar debaixo dessa opção, você precisa, porque, meu querido, o carpinteiro se manifestou para destruir as sobras do diabo, Oh, meu querido, Ele é o Filho de Deus, e nós somos filhos, nós somos enxertados, nós somos adotados através da cruz do Calvário. E a Bíblia fala em um de Romanos, que a terra está clamando e gemendo, aguardando que os filhos de Deus se manifestem. A terra aguarda com grande expectativa, para que os filhos de Deus se manifestem. Querido, os carpinteiros precisam se manifestar, vão deixar o nosso mimimi de lado, vão deixar as nossas vaidades de lado, vão deixar, Oh, meu Deus do céu, as nossas disputas de lado, as nossas concorrentes medílicas de lado, e vão colocar a mão na carpintaria, porque a terra está gemendo, os chifres estão aí fora, e o espírito do carpinteiro precisa vir para destruir. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Cadê o depinado? Eu vim para o médico aqui no teclado. Tem um tecladista na casa, Lucas. Lucas. Coloca aqui, Lucas. Vem, Lucas. Magró, né? Magró. Oh, Jesus. O chifre na sua vida pode ser uma limitação que o diabo colocou em você. O chifre na sua vida pode ser uma escassez. Mas é vindo carpinteiros. Mas é vindo carpinteiros. E começaram a quebrar tudo aquilo que os chifres estavam tentando produzir de mal, para destruir o povo de Judá. Contra Judá não, meu irmão. Eu sigo aquele que é o leão da tribo de Judá. Eu fui descendente dele. Então eu quero caminhar na mesma opção que ele caminhou. Ele é o rei dos leis. Ele está reinando na glória. Nós reinamos com ele. Reinaríamos com ele. Mas ele, quando ocultou essa peca, ele andou como carpinteiro. Oh, meu Deus. Nós precisamos fazer as pazes com o evangelho do carpinteiro. Precisamos fazer as pazes com a simplicidade. Precisamos nos render a esse evangelho. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos use de maneira plena e total. Que não haja limitações em mim. Que não haja limitações na minha fé. E aonde a minha fé falhar, ele vai acrescentar a fé na minha vida. Porque ele é o autor e o consumador dessa parada. Não adianta que ele patente a fé, porque ele já foi. Ele é o autor e o consumador. Começa e combina nele. Você precisa, sabe o quê? De uma entrega total. Se entregar ao carpinteiro. Está com a vida torta? O evangelho não rola aquela parada de madeira. Madeira que nasce torta, cresce torta e não endireita mais. Jesus endireita qualquer coisa. Não importa quanto tempo está torto. Não importa o que está envergado. Alguns precisam de uma planazinha, de um limos e outros precisam ser cortados. Ele sai do tratamento para cada um. De uma coisa eu sei. O carpinteiro está aqui nesta noite. E ele quer gerar carpinteiros aqui nesta noite. Arregaça a tua manga. Negra a tua ferramenta. Irmãos da obra. Está com a vida torta? Ele conserta hoje. Está sendo oprimido? Ele conserta hoje. Ele restaura hoje. Está se sentindo incapaz? Ele te restaura hoje. Está se sentindo culpado? Ele te perdoa hoje. Não tem desculpas para ele. Ele pega você do jeito que você está. E ele diz, tem jeito sim. Você teve um carpinteiro para dizer, eu vou endireitar. Interessante que o carpinteiro, ele trabalhou a vida toda com os instrumentos que seriam usados na sua morte. Pré, martelo, madeira. Ele já era íntimo da cruz antes de chegar nela. Ele conhecia tudo. Carpinteiro. Feche os teus olhos nessa hora. De repente você está precisando de algo que já se acerte na sua vida. Alguma coisa torta. Está sendo de repente esses governos, esses títulos que representam opressores que estão vindo contra você. De manhã eu preguei. Posso estar até oprimido. Mas não em desvantagem. Deus te abençoe. Há o céu conspirando a teu favor. Se você deseja nessa noite ser endireitado por ele, deseja que ele endireite as suas veredas, não quero que você levante a sua mão, Senhor, não quero. Se você quer hoje entregar a sua vida para ele, Deus abençoe ele. Manda alguém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Manda alguém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma noite de salvação. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Essa é a noite que Deus quer preparar para você. O evangelho não tem que ser algo difícil para você viver. Ele diz, vinte a mim, todos vós que estáis cansados de sobrecarregados. Não se culpe por ter tomado uma atitude num momento de cansaço. Cansado, às vezes a gente fala besteira. Não é? Cansado, às vezes a gente distrata, ok? É, me olha. Cansado, às vezes a gente se torna um pouco inconsequente. Por isso que ele diz, vinte a mim, todos vós que estáis cansados, de repente você extrapolou o seu limite e está cansado por isso. Ele vai dizendo, vinte a mim. Eu tenho alívio para você. Você que levantou a sua mão, eu quero convidar você na vida aqui à frente em nome de Jesus. Isso, pode vir, amigo, pode vir, amigo, pode vir você se levantar a mão. Pode vir, pode vir, eu quero orar por você. Eu quero chamar os irmãos, se fizer a sua mão, aperta a minha mão que Deus te abençoe, irmão. Eu já tenho papel, eu já tenho papel, eu já tenho papel, para mim também. Saia do seu lugar, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. o renovo que veio do céu vem descansar nele. Aleluia. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir essa noite. Noite que Deus está devem te fechar no teu conforto, mas é pela mudança na sua vida. Ele pega o que está torto, e vai trazer conserto. Ele pega a desesperança e transforma em esperança. Ele pega o desconforto, começa a transformar em conforto. carpo e o que está tendo? Carpo e tem o que direita com as nossas vidas. Por que eu carinho? Filho de Deus, Emmanuel, carpintei. Ele está entre nós, Ele está entre nós, Ele está entre nós. Jesus gosta de gente. Jesus andava por meio do povo, deixando o povo na casa dele. Jesus andava. É isso. Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Toda opressão Toda angústia Todo cansaço Que seja despedaçado agora Em nome de Jesus Assim como em Zacarias, capítulo 1 Aqueles chineses estavam oprimindo o judaú Os quatro carpinteiros vieram E destruíram as obras daqueles chineses Tudo aquilo que estava governando a tua vida por mal Que estava querendo destruir você Era o governo Tudo aquilo que estava tentando destruir a tua família E ser um tipo de principado de governo Tentando destruir os seus sonhos Tentando destruir a tua paz O espírito carpinteiro chegou hoje Para despedaçar tudo isso Quer dizer, é um bom começo para você É um bom tempo para você É um bom tempo para você É um bom tempo que começa hoje É um bom tempo que estabelece hoje Sobre a tua vida Aleluia Sejam cheios do Espírito Santo Ele completa vocês Nós somos suficientes nele Ele nos completa Ele é a nossa paz Ele é a nossa alegria Ele é suficiente Em nome de Jesus Para que Deus faça as vidas que estão aqui a frente Porque a partir de hoje A vida delas nunca mais seja a mesma Que elas possam conhecer a ti de maneira plena Que teu Espírito Santo possa governar a vida deles a partir de hoje Então eu te peço Escreve o nome deles O livro está feita Eu tenho certeza que a fé está no céu Por causa desse momento agora Em nome de Jesus Amém Então como você está Nós vamos participar da ceia do Senhor agora Nós queremos anotar o seu nome E queremos entregar a vocês o nome do testamento Eu vou pedir que vocês vão olhar ao lado Um minutinho Só para anotar o seu nome Isso Nós queremos um contato com vocês Só isso Não é nada demais Vocês têm ali já a brancheta Eu preciso que vocês peguem essa brancheta aqui por favor Entregue aqui Isso aos irmãos Nada demais É só um contato Para eles saberem se você assistiu alguma coisa De coração De uma visita Quem sabe a visita no hospital Agora A sua dor também é nossa Agora As suas necessidades também Nós temos compromisso Aliança com você Começando a saber mais sobre você Às vezes alguém fala assim Hoje ninguém me visitou Ninguém me mandou uma carta Ninguém me ligou Eu estava sofrendo Você contou isso Gente Você tem que ligar Você tem que falar Você tem que ter relacionamento na igreja E avisar o doente Esse aqui sumiu Contrei Onde você estava? O doente Almei Achei ele com febre Lá em São Moçalo Vem aqui Que eu vou orar por você Foi curado na hora Tinha sumido Você viu que o seu irmão sumiu? Avisa gente Atrás dele Amém? Porque Jesus foi ferido Pelas nossas transgressões O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Nós fomos salados Ele foi moído E o sangue dele foi derramado Para que nós fôssemos feito Ou nós somos o corpo de Cristo Porque um dia Jesus foi partido por nós Sua carne foi moída por nós E o sangue dele caiu sobre nós Os nossos filhos E nós estamos aqui na presença dele Para sermos perdoados Restaurados A santa ceia sobre isso É sobre tudo que foi pregado esta noite Sermos todos do mesmo carpinteiro O carpinteiro fez toda a obra da redenção E ele nos redimiu E conhecendo seus próprios instrumentos de tortura Ele sabia Ele decidiu Ir até a morte Morte de cruz E foi por sua causa Ele ressuscitou Ao terceiro dia E subiu em carne Está à direita do Pai E em breve voltará Se você é nascido de novo Se você é crente em Jesus Cristo Se você recebeu Jesus Como seu único e suficiente Salvador Você é essa pessoa Que vai participar da ceia Você tem que se avaliar A ceia não é para te afastar de Cristo A ceia é para te afastar do pecado Você abandona o pecado Você não abandona a ceia Não abandona Cristo Então agora você vai abandonar o pecado E vai participar da ceia A ceia é para quem? É para os cristãos Para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus Que morreu por nós na cruz do Calvário Ressuscitou E em breve voltará Se você recebeu Jesus como teu Salvador Você está apto a participar da ceia Deixe-se auto avaliar Você é que se avalia agora Você é que abandona o pecado E agora você vai fazer conosco Esse hábito Você vai parar e vai ligar O seu pensamento em Deus Você vai jogar os seus pecados No mar do esquecimento agora Aleluia Você vai dizer assim Jesus Eu escolho você Amém E eu jogo o pecado fora Amém Eu escolho a humildade contigo Aleluia Eu escolho Morrer para mim mesmo Para os meus pecados E comer do teu corpo Aleluia Eu escolho celebrar a sua ressurreição E a sua vida Porque um dia o Senhor morreu por mim Eu escolho me lembrar Que o seu corpo foi partido por minha causa E eu escolho me lembrar Que o Senhor foi ressuscitado por minha causa Então Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e disse Esse é o meu corpo Que é partido por vós Todas as vezes que vos reunimos Em memória de mim Comei do pão E bebei do cálice Participemos agora Do pão Do corpo de Cristo Que seja saúde para os seus ossos Que seja ativamento para a sua alma Porque Jesus foi moído e ressuscitado E agora eu participo Do que aconteceu No mundo espiritual e natural Quando eu me lembro Quando eu recordo Que Ele foi moído Pelas minhas transgressões Participe agora do corpo de Cristo Do pão Semelhantemente Tomou um cálice E disse Esse é o meu sangue O sangue da nova aliança Esse é o meu sangue Que é derramado por vós Esse sangue Que nos purifica de todo pecado Esse sangue que Apaga as nossas transgressões Jesus foi ferido E sangrou pelas ruas de Jerusalém Ele foi ferido E sangrou pelas ruas de Jerusalém O homem sanguentado Escândalo Daqueles que viam Ele se mostrou No meio dos povos No meio dos povos Ele não desistiu Ele continuou andando Ele continuou sangrando Por sua causa Ele disse Eu conheço a cruz Eu vou pra cruz Eu conheço os cravos Eu conheço o martelo Eu conheço Eu conheço Eu conheço Eu conheço a dor que eu vou passar Mas eu vou Eu vou Eu vou E por que ele foi Porque ele pagou Pelos seus pecados Hoje Você pode participar Do sangue Do Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Viva nós todos Aleluia Estando as suas mãos Que verificam o Senhor E por 30 segundos